Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Sá, dos canais Edmilson e Cultura Pop, e hoje, trazendo uma pequena mensagem aqui pra vocês, porque hoje é um dia especial. É o dia da independência do Brasil. Gente, 200 anos, bicentenário da independência do nosso país. E aí você pergunta, Ed, o que comemorar? Olha, tem muito, sim, o que comemorar, e vou falar sobre isso, porque eu não sou só um entusiasta e um defensor da democracia, do nosso querido Brasil. Amo muito o meu país, mas eu ainda nutro muita esperança em que dias melhores podem vir. Mas a minha esperança não está baseada, sabe, em meus representantes. Não, 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 não. A minha esperança está fundamentada na minha luta, na minha força, no meu desempenho, na minha capacidade enquanto cidadão do meu país. Eu não jogo a minha esperança em políticos. Eu amo a política, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Mas sempre estou desconfiado dos políticos. Tem os meus, é claro, de preferência, mas, ao mesmo tempo, nutro uma responsabilidade enquanto cidadão. Que significa acompanhar, fiscalizar, participar e cobrar. Nos próximos quatro anos. Ed, por que tu está falando isso? Eu vou lembrar de uma coisa aqui pra vocês. Isso aconteceu quatro anos atrás, eu estava em sala de aula e os alunos do terceiro ano perguntaram, Professor, olha a pergunta, em quem o senhor vai votar? Olha que pergunta capciosa me fizeram. Eu lembro que no mesmo instante eu disse, olha, eu não vou dizer em quem eu vou votar, mas eu posso dizer porque é importante o voto. E mais importante ainda, vocês vão fazer o que depois de votar nos próximos quatro anos? Cruzar os braços ou acompanhar, fiscalizar, participar, cobrar. Esse é o papel do cidadão. Isso significa cidadania. Em que pese que a gente viva num país cheio de contradições, a gente teve esse ano uma aprovação de salário mínimo pro ano que vem, viu? Que não passou, não passou da, ai minha nossa, como é difícil falar isso, da inflação. Mas a gente teve os super salários do judiciário que foram muito além da inflação deste ano. A gente tem um país em que se escolheu quase como unanimidade, minha nossa. Já dizia, eu acho que Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Eu acompanhei a votação daquele super pacote dos bilhões que estão sendo usados até o final do ano, mais outros bilhões que vão ser usados só pra campanha. Dinheiro do povo brasileiro. Quantas escolas, quantos hospitais, quantos estabelecimentos pra, ou instituições pra ajudar as pessoas, dariam pra fazer esses bilhões de reais. e estão sendo usados simplesmente pra atender as necessidades políticas. E eu lembro que quando eu acompanhei, pasmem, na Câmara dos Deputados, minha nossa, quase a totalidade dos deputados votaram a favor. E quando chegou no Senado a coisa foi mais gritante. Apenas um senador votou contra esse pacote. Apenas um. Ou seja, quando a coisa é dinheiro, não tem direita, não tem esquerda. Só tem um bolso deles. E o povo brasileiro fica onde, pessoal? Então, o que é que eu espero? Por que eu ainda sou tão entusiasta? Porque eu ainda acredito numa independência, não essa, certo, só de comemoração, de dever cívico. Não, não, não. Eu busco uma independência cidadã. E oro todos os dias para que o povo brasileiro, um dia, possa se tornar realmente independente. Não precise mais se humilhar, não precise mais pedir favores aos políticos. Mas saiba qual é o seu papel enquanto cidadão e cidadã. É essa independência que nós precisamos nutrir ultimamente. É essa independência que nós precisamos cultivar daqui para frente. Para que, eu espero, no futuro não tão distante, a gente possa ter um país em que verdadeiramente a soberania seja do povo. Como está lá no artigo 2º da Constituição Brasileira. Mas que o povo brasileiro saiba, não só qual é o seu papel enquanto cidadão. Mas saiba. Lute. Vivencie. Defenda. E não deixe mais tanta coisa errada acontecer no nosso país. Feliz dia da independência. Feliz dia do povo brasileiro. Este é o seu dia, povo brasileiro. É para vocês que a independência, que todos os políticos, deveriam reverenciar. É para vocês, povo brasileiro, que as instituições devem trabalhar. E não para o bolso delas. Muito obrigado. Deixo aqui as minhas palavras e ainda com muita esperança. De que sim, dias melhores virão. Mas vai depender de mim e de vocês. Só vai depender de nós. Porque isso é democracia. E em que pese as mazelas que a gente viva, ainda assim, o povo brasileiro continua nutrindo esperança. E não deixem de ter esperança. Um grande abraço. E até a próxima. E felicidades. E aí E aí